Música Equipe especializada e vai nas casas das pessoas saber como é que está a vida do casal, como é que está a questão da vacina, como é que está a moda na escola, fala com os vizinhos, então aí ele tem um retorno positivo das informações bacanas. Se tiver problema, ele chama o casal de novo, então a violência de Parna aumentou muito, eles querem diminuir, então por isso também nós queremos colocar que o Estado de Rondônia, de uma forma geral, principalmente as maiores cidades, sejam beneficiadas e proteger as nossas mulheres do Estado de Rondônia, que são pessoas importantes nas nossas vidas, como mulher, mãe, trabalhadoras, e estão aí no plenário para que nos ajudem também a cuidar desse momento que a gente está passando. Um abraço a todas as mulheres. Obrigado aí por ter presenciado aí. Senhor presidente, só para colocar, só para colocar, senhor presidente, o deputado Ayrton pediu, esse projeto, esse veto foi feito um acordo com o próprio autor, deputado Ayrton, e nós cumprimos o acordo que era derrubar o veto do projeto da Maria da Penha, e esse projeto nós mantemos o veto. O acordo foi feito, então se nós aqui nessa casa não cumprimos o acordo mais, aí fica difícil para a gente trabalhar. Então foi feito o acordo, tem visto, esse projeto não é autorizativo, existe campanha, tem que refazer o projeto, e está todo mundo aqui apto a votar, é um projeto importante, mas nós também temos que ter responsabilidade. Nós fizemos o acordo aqui, e eu espero que esse acordo seja cumprido. Tá, então eu vou explicar para as mulheres lá atrás, então que nós vamos manter o veto, e na outra semana a gente entra com a modificação, e os deputados aqui se comprometem a nos ajudar e aprovar essa questão da criação da semana do combate à violência contra a mulher através do governo. O que faltou foi uma falha aí, nossa praticamente, que ele não vai poder ser aprovado, nós vamos manter o veto, só para explicar para as senhoras aí, mas que na semana que vem nós vamos fazer outro, eu quero que vocês entendam isso, e a gente mantém aqui a casa, se compromete os deputados a manter aí a segurança para todas as mulheres nossas do estado de Rondônia, e a vocês que estão aí presentes no plenário, muito obrigado.